Música Fala Zurkinianas, Zurkinianas, que beleza com vocês? Bem vindo a mais um vídeo aqui do canal ZUKGP Play E no vídeo de hoje galera, estamos com mais um vídeo de Monster PS Aqui no canal galera, no vídeo de hoje vamos estar aí completando Completando, fazendo eu acho que o último, se não for o último treinamento aí Do Kyogre, pra ele poder entrar no time, tá bom galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, que também tá tendo um evento Não sei se vocês sabem né, tá tendo um evento aqui, ó Aqui no festival, evento aqui do lado Tá tendo esse evento de troca aqui, cara Que você troca assim, ó, você ganha esse, esse É, aqui tá o contrário, né Mas você ganha café E, e, nudes, nozes, né No caso, eu acho que é isso A, a pronúncia certa Quando você faz lá, as batalhas, tá E eu tô juntando, cara, pra mim Juntar, pra mim pegar isso aqui, ó Não, não é isso aqui não, tá galera Deixa eu só pegar isso aqui, já que eu tô aqui É, no momento em que eu tenho três doses de dez cafés Aqui galera, peça de gachapão aqui, ó Ó, aqui ó, esses bilhetes aqui, tá vendo? Os bilhetes que tá aqui em cima Então, eu tô pegando eles, pra mim ver se eu consigo rodar dez vezes Pra mim já começar a pegar os meus dito, né Pra melhorar o meu time, né Então, vamo lá, cara E eu vou aproveitar que eu tenho que mexer no Kyogre E já vou fazer isso logo, entendeu É isso que eu faço, cara Eu faço assim, de boa Vamo colocar aqui, ó Já que a gente tá falando mais do Kyogre Vamo mexer no Kyogre aqui, mano Aí, Snor, já que a gente tá aqui também Já vamo colocar todo mundo pra treinar aqui logo Eu sempre coloco oito horas, né Eu não sei porquê, mas eu coloco oito horas Beleza Agora vamo colocar mais uns Intimates aqui nele Mesmo negócio aqui, tá acabando, velho Ahn, vamo lá É, ok, galera Então vamo lá, vamo pro Kedex A gente tá no level 21 Na verdade, eu acho que eu já fiz o último treinamento Study level 20 Já fiz o último treinamento com ele Mas já que a gente tá aqui, vamo fazer aqui, ó Switch 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 Aí, beleza, ok Até que a gente acabar nosso Não, pô, não dá pra fazer mais um lá Vamo que a gente completa a parada ali, pronto Ok, ok, ok Tem mais um, mas não, não tem mais Beleza Aqui tem quatro aqui desse negócio Preciso de quatro dele Então vamo pegar quatro dele aqui Três Falta mais um Falta mais um Ahn, peguei cinco, né Passei Vamo lá Ativar Beleza Ativamos o primeiro Eu sempre fui mais de trás pra frente Que eu acho melhor Vamo pegar aqui os três aqui também Nossa, mano Não veio nada, velho Vou pegar os três que a gente usou aqui já Beleza Só ficou um aqui mesmo Ok Um Dois Treze Dois Treze Ai E quatro E quatro Cadê Cadê, mano E quatro Beleza Ativar Mais um Pronto Vamo pro próximo aqui Um Dois É difícil Não vai dizer nenhum Vamo tentar fazer um negócio aqui Pera aí Render Vamo comprar Vamo comprar esse aqui E pronto Ok 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 Vai Um Já foi um Vai caramba Não, tô faltando digitalidade Então vamo comprar aqui Dois De vez Foi Mais 240 Eu sempre compro dois Três Tem isso que eu tô mais bom Generoso Um pouquinho Eu compro um a mais Nossa Nossa, dois ainda Eu não tinha visto não Três Quatro Foi Ativar mais um Ok Cara, vai ficar faltando três Só aqui pra ativar Pega aqui Um Dois Ah, já foi aqui Mas vamo pegar já os três Algo de vez Algo de vez Algo de vez Aqui tá faltando quatro Tá faltando é tudo Na verdade Aqui né Um Vai Dois Três Quatro Foi Fazendo Fazendo isso aqui Galera A gente ganha aquele café E as nozes Lá Tá Só pra deixar claro Pra vocês Ah Aqui falta três Ih Não tem nenhum Deixa eu ver Tá dez Não, tá vinte Vamos ver aqui Vamos passar pra outro Agora Já que ele travou Aqui Já que a gente Não Ok Vamo ver aqui O gachompe aqui Se a gente consegue Fazer alguma coisa Aqui nele Aqui já foi Tudo do gachompe Que podia fazer também Esse aqui tá dez Se tiver dez Eu compro Tá, tá dez Vamo lá Dois Não vai não De nenhum Aí também Vamo Render aqui Vamos comprar um negócio Desse Ok Render Ative Ative Né Foi Pega o doce Da ponta Não tem como Não tem como Tá complicado Não tem como Nenhum deles Tem como Não Vem Tá Então vamo Vamo comprar Então Peraí Já que a gente Não caiu Então Já que a gente Tem que Comprar Então vamo Comprar Esse negócio Tá Aqui já foi Vamo tentar Dar um Render Aqui Vamo Comprar Três De uma vez Pronto Pra três De uma vez Que a gente Já monta Ele logo Ah Vai Um Dois Três Quatro Na sorte Em quatro De vez Tive Foi Último Aqui Agora Esse aqui Eu vou Comprar Dane 20 diamantes Foi Esse diamante É pra gastar Com isso Aqui Mesmo Galera Deu um corte No vídeo Depois Que a gente Pegou Tudo Que a gente Tinha Que pegar Aí Tá O meu Caiu Ele vai Ficou Assim Tá Igual Vocês Tinham Visto Que ia Ficar Deixa eu Baixar O volume Aqui Tá Aí A Apocerdex Ficou 21 Tá E Gastei Tudo Que eu Tinha De Negócio Consegui Alguns Passei Até De De Quantidade De Café E Também Quantidade De De Nozes E Eu Comprei Lá O que Eu Tinha Que Comprar E Ainda Fiquei Com 15 Café E 10 Nozes Amanhã Eu Termino De Completar E Ganho Mais 3 Olha Só Quanto Eu Comprei Também Pra Adiantar Porque Se não O vídeo Ia ter Ficado Muito Grande Tá Vendo 9 Eu Tava Com 6 No Começo Do Víde Vocês Poderam Ver Que Eu Mostrei E Até Dá Pra Ganhar Mais Aqui Galera Mais 3 Aqui Eu Não Sei Se Eu Arrisco Ganhar Mais 3 Se Eu Não Arrisco Ganhar Mais 3 Aqui Pra A gente Trocar Tá Vamos Lá Vamos Comprar Mais 50 Digitalidade Aqui Foi Ok Vamos Lá Então O Caiogo Já Foi Vamos Agora Com Com Gachompe Primeiro Deixa Eu Colocar O Caiogo Aqui No Time Logo Né Galera No Lugar Do Scraft Tá Eu Caiogo No Time Ainda Tem Que É O Pau Level Dele Né Como Vocês Podem Ver Mas Já Dá Pra Usar Ali O Próximo Video Que Gasta Gasta Mais 20 Tem Aí Ok Ok Mais 3 Foi Foi Eu Quero Ver Deixa Eu Ver Se Tá Vindo Café Ou Se Tá Vindo É Coisinha Lá Pera Aí É Tá Vindo Vem Café 2 3 Café Então Tá Bom Agora Vem Cá Detalhes Aqui Vamos Mais No Gachompe Aqui Ative Beleza Vamos Colocar Aqui Mais Sweet Tem Com Mais 20 Vai Ser O Jeito Gastar Eu Gosto De Gastar Diamante Aí Sim Aqui Foi 4 Também Render Render Não Pô Ative Foi Será Que Eu Vou Levar O Gachompe Também Cara Eu Acho Que Não Pô 21 Aqui Foi Só 10 Bem Menos Mal E 1 Nossa De 3 E Um Só Vamos Ver Se Quarto Aqui Logo Quarto Pegando Beleza Dá Voltinha Aqui Aqui Não Dá Para Dar Renda Então Voltar Vamos Tentar Pegar O Último Aqui Então Esse Vinte Beleza Vitalidade Nossa Eu Comprei De Negócio A Toa Mano Comprar Mais Cinquenta Aqui Só Gastando Foi Aqui Não Deu Vamos Vamos Dar Um Rendem Aqui Nesse Negócio Isso Ative Pronto Pronto Agora Vamos Fazer Isso Aqui Também A Gente Pega Logo Tudo Aqui Logo Uma Vez Já Faz O Gastão Logo Ative Pronto Gastão Pronto Aí Sturry Vinte E Um Agora Acho Que Vou Fazer O Snor Aqui Nossa Que Ainda Está Com Sturry Vinte Vamos Lá Vamos Pegar Aqui Então De De Depois A Minha Energia Quanto Que Tá Pera Aí Para Não Comprar Nada Toa Ali Também Falta Cinquenta E Oito Ainda Pera Vamos Lá Dex Vamos Lá Dex Vamos Pegar O Critical Não Dá Mais Para Pegar Vamos Lá Vamos Terceiro Aqui Aqui Deu Para Pegar Ainda Nossa Que Sorte Veio Os Três Certinho Vamos Pegar Aqui Os Quatro Quilo Vem Eu Acho Que Agora Vai Acabar A Vitalidade Acabou Agora Nem Tem Como Comprar Mais Beleza Vamos Vamos Ver Quanto Que Ficou De 18 17 Dá Para Me Pegar Agora Mais Um Nem Sei Se Dá Para Pegar Mais Um Na Verdade Eu Acho Que Não Tem Limite Lá Não Festival Não Não Tem Limite Não Beleza E Eu Peguei Mais Três Peças Galera Vamos Lá Acaba Amanhã Acaba Amanhã O evento Amanhã Não No caso Acaba Hoje Quando Vocês Estão Vendo Esse Vídeo É Hoje Já Do Que Eu Estou Gravando Então Olha Agora Eu posso Pô São Fung Mas Beleza Galera É Isso Então Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Joinha Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Vídeo Galera Fui